Caio na Rede Anilas, Caio na Rede Anilas Comecei a gostar do carnaval desde pequenininha com a minha mãe quando me ensinou, me mostrou a lança perfume quando podia ainda Eu nasci numa terça-feira de carnaval, então eu nasci carnavalisca Me considero assim, todas as minhas festas de criança até faz adulta sempre o tema, sempre foi carnaval A minha história no carnaval começou aqui em Belo Horizonte mesmo quando eu tinha mais ou menos 23 anos foi quando eu comecei a participar dos eventos, fazer show de samba, de mulata com bateria de escola de samba e aí logo em seguida eu entrei no concurso, participei do concurso e ganhei o primeiro em 2010 Caio na Rede Anilas, Caio na Rede Anilas Rede Anilas de televisão No Brasil, no mundo inteiro, mostra o povo mineiro e aí e aí e aí e aí e aí